Música Bom dia Estamos indo viajar agora Para Orlando E as coisas já estão organizadas Pelo menos meu quarto É isso aí É nóis Música Agora são 10h45 Nosso voo sai As 11h10 Chega lá as 7h10 Da noite Música Hora do lanche Estou dormindo Aí eu não gosto muito Mudar de avião Aí descobri que tinha o estrogonofe aqui Falei É isso aqui mesmo Falso Música Depois de 8h30 Chegamos Música 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 Chegamos aqui no hotel Já deu uma leve bagunçada aqui Pedro no caso Que é o banheiro Que sou eu Música Que é o Pedro Música 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 Bom dia pessoal A gente foi dormir quase 4h da manhã Ontem A gente acordou 7h hoje Tempo que tomar café da manhã E já vamos para Magic Kingdom Muito cansada Mas Bora lá A gente está atrasado Mas eu queria mostrar aqui A vista do nosso quarto Bem legal Olha a fila para tomar café da manhã Simplesmente desistimos A gente vai tomar café Em outro lugar Como outra coisa Porque sem condição Alguma Tadinha Música Música Olha o café da manhã bonito Chegamos no Magic Kingdom Estação muito gigante Uma galera Paramos o carro já Estamos indo agora Será que é legal? Isso é muito foda Estou muito louco Chegamos Tem o pessoal aqui Uma pessoa desconhecida Não sei quem Aqui de azul Música 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 Oh, 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 oh! Agora são 1h50 da tarde, a gente parou pra comer alguma coisa aqui, a gente dividiu um prato de salada, um pouco de frango. Mentiroso, ele falou pra eu filmar, fingindo que ele tá com medo. 1h50 da tarde, 1h50 da tarde. 1h50 da tarde, 1h50 da tarde, 1h50 da tarde. 1h50 da tarde, 1h50 da tarde, 1h50 da tarde. 1h50 da tarde, 1h50 da tarde. 1h50 da tarde, 1h50 da tarde. Música Música